Fala pessoal, eu sou o André Esteves do programa Novatos na Cozinha e trago hoje uma receita de couve-flor de um jeito que você nunca experimentou. Me acompanha nesse preparo. Bom, então vamos preparar essa couve-flor, gente? Olha o tamanho dessa couve-flor. Então, primeiro passo, arruma uma couve-flor grande, bacana, tá? Fresquinha. Por que fresquinha? Se é uma couve-flor que está há uma semana na geladeira já, ela está mais molinha, não funciona muito bem, porque ela solta mais água. Então, lava bem a sua couve-flor, dá uma boa enxaguada, deixa de molho se quiser, uma meia horinha, tá? E aí vamos para o preparo. O que a gente vai fazer aqui? Cortar grandes bifes da couve-flor, ou seja, grandes filazões aqui, tá? E aí você escolhe um pedaço por onde você quer começar. Pode começar daqui, mas ela vai esfarelar um monte. Pode começar do meio, que aí a parte de caule dela, etc, seguram esse pedaço. E o resto, o que você faz? Fogada, gratinada, do jeito que você quiser, tá? Porque esse pedaço perde bastante para fazer nessa receita. Mas isso aqui tudo é couve-flor, gente, então desperdício zero, tá? Creme de couve-flor, sopa de couve-flor, a milanesa que é deliciosa, tá? Então tente pegar um lugar que tenha bastante estrutura, um pedaço que tenha bastante estrutura dela, e aí você corta as fatias assim, ó. Ó, essa ainda está muito quebrada, vamos pegar o próximo pedaço. Dá para fazer pequenininho assim? Dá também, tá? Aqui a gente quer fazer um maior, mais bonito. Ficar um bifão, assim, né? Então tem que ser um pedaço que tenha bastante dessa estrutura aqui. Vamos lá, vamos ver se nesse a gente acerta. Aí, ó. É isso aqui que a gente quer, ó. Essa árvore linda da couve-flor. Vamos cortar mais um, então, gente? Olha lá. Aí, olha que lindo. Um pedacinho solto, tira. Dois bifões de couve-flor. Eu vou deixar toda essa couve-flor aqui, mas dá para tirar mais ainda, tá? Colocar toda ela aqui e vou colocar para lá, para não ficar fazendo uma bagunça muito grande aqui, né, gente? Depois a gente tira esse restinho que está aqui. Então separa as duas couve-flores aqui, os dois pedaços de couve-flor. Está crua, tá, gente? Não é como for cozida, crua mesmo, tá? E agora aqui a gente vai colocar os temperos. Vamos deixar ali, fazer os ovos aqui primeiro. Então, vou quebrar dois ovos num potinho. Joga no meu lixinho ali. E aí já vou trazendo direto para cá os temperos, tá? Então eu tenho aqui páprica defumada. Agora eu vou trazer para cá orégano. Salsa desidratada. O que você preferir. Se você tiver cheiro verde fresco, melhor ainda. Pimenta, azeite. Vou deixar um fiozinho aqui do azeite. Para a gente colocar na frigideira. Tem um pedaço aqui, ó, cheio. E um pouco de sal. E aí você traz os temperos que você gosta mais. Ah, eu gosto de pimenta do reino. Eu gosto das moscadas. Ah, eu quero fazer com chimichurri natural. Você que escolhe. Então a gente vai misturar bem. A gente vai fazer quase um empanado, mas não é empanado, empanado, tá? A gente vai só passar a couve-flor nessa misturinha aqui. E vou trazer essa mistura para cá, ó. Também outra receita mega fácil de fazer, né, gente? Então o nosso tempero, ó, está pronto, tá? O que você pode fazer agora? Ligar o fogo. Frigideira, fogo médio, tá? Não põe forte demais. Um fiozinho só de azeite. Mesmo sendo uma antiaderente, não precisa de mais. É só para realmente não grudar, tá? Ó, dá uma espalhadinha aí. E agora a gente pega a nossa couve-flor. E vai dar um banho, né? Se você tiver um prato grandão, uma assadeira, pode usar também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um banho nela todo nesse tempero aqui. Deixa ela bem coberta dessa mistura. Se tiver uma vasilha grandona, vai bem também, tá, gente? Eu estou improvisando a vasilha pequenininha e é assim. A vida é o que está na mão, né, gente? Está mais prático? Vai no mais prático. Sem frescura de não dá para fazer. Dá para fazer. Às vezes a gente perde um tempão, né? Querendo achar o equipamento ideal, a máquina certa. Aí não faz nada de legal. Você pode pegar uma assadeira grandona e mergulhar. Essa aqui faz bastante ovo, né? Eu acho que não precisa. Assim já resolve. Escolhe o lado que você vai pôr para baixo primeiro. E é o mais importante. Aí a gente pega uma pá aqui para não ficar pegando com a mão. Esse frigideira está no ponto. Está no ponto. E a gente coloca a nossa couve-flor aqui, ó. E a gente vai dourar os dois lados dela. Então a gente doura um lado. Daqui a pouco a gente vira e doura o outro lado. E a gente vem para essa aqui. Se você quiser fazer pequenininhas, mesma coisa. Pega aqueles pedacinhos todos lá. Vai banhando um a um e vai trazendo para cá. É quase um empanado sem farinha. Que é um ponto bacana também. Outra coisa que você pode fazer. Quando virar, a gente põe mais um pouquinho desse molhinho, tá? Olha, gente. Esse é um prato super legal para quem está evitando comer carne, né? Quem está em alguma dieta aí de baixa caloria. E aí já já a gente vira e está praticamente pronta. Aí você pode acompanhar com um creme de beterraba, com um creme de tomate. Pode inventar um monte de acompanhamentos aí que vão super bem também com esse prato de couve-flor. Vamos ver como é que está o outro lado dela? Seguido. Olha que linda, gente, que fica, ó. Olha que bacana que fica. E a gente vai finalizar ainda com um pouquinho de queijo e tomate. Que aí fica fantástica, tá? Então deixa ela dar esse mesmo douradinho de um lado ou do outro. Se você quiser acelerar um pouco o processo, ó. Você pode colocar uma tampa, por quê? Assim os vapores aqui vão ajudar a cozinhar a couve-flor e ela vai ficar mais tenra, né? Não fica tão durinha assim. Eu prefiro os legumes mais firminhos, eu não gosto de um legume muito cozido. Mas assim a gente ganha um tempo também. Enquanto a nossa couve-flor está ali, ó. Ficando linda, deliciosa, a gente vai fazer a próxima. Vamos ver se... Eu ponho menos desse bowl aqui, vamos lá. Passa todos os lados dela aí. Principalmente nesse meinho aqui, ó. Que normalmente a gente precisa jogar fora, né, gente? Esse meinho da couve-flor. A gente pega só os buquezinhos aí, os galhozinhos, né? Aquelas mini árvorezinhas. E eu já gosto de usar tudo. Isso aqui também é couve-flor. Mas eu já vi muita gente fazendo receita aí com couve-flor que usa só os buquezinhos. E joga todo o resto fora, gente. Desperdício, né, de alimento, né? Dá pra fazer até um creme, não quer deixar ele bonitinho no prato? Porque acha que é caule, não é bonito? Cozinha, faz um creme de couve-flor. Serve de entrada. As folhas da couve-flor também são muito legais. Dá pra você colocar numa sopa, tá? Aqui eu já trouxe limpa, sem folha. Dá pra fazer no forno? Dá pra fazer no forno, tá, gente? Dá pra fazer no airfryer também, tá? Aí é só tomar cuidado com o tamanho, né? Airfryer você tem uma limitação de tamanho ali. Mas dá pra fazer do mesmo jeito. Vê como é que ela tá, ó. Ela tá no ponto aqui. A gente pode pegar uma faquinha e ver como é que tá o meinho dela, ó. Se ele já tiver molinho, já tá bom. A gente vai tirar. Vamos colocar essa outra aqui? Isso aqui. Olha aí que linda, gente. E agora a gente vai trazer esse cara aqui que eu quero uma camada maior de... de ovinho nessa aqui, ó. E agora vamos finalizar de uma forma diferente essa segunda couve-flor aqui, tá? Então a gente vai usar tomatinhos, ó. Fatinhas mais grossinhas, tá? Não corta ela muito fininha, não. Pra ela não sumir. Olha lá. Isso aqui. E aí o que a gente vai fazer? Por aqui mesmo. Na mesma frigideira, tá? Você pode fazer no forno também. Mas eu acho que não precisa. A gente vai usar a mesma frigideira. A gente vai só virar, porque o de baixo tá mais tempo no calor, né? Ó. Vira aqui. Acomoda os tomatinhos aqui, ó. Sobre a couve-flor. Aí você pode pôr um pinhinho de azeite, que eu adoro tomatinho temperado, né, gente? Não fica com gosto de nada, né? Pinhinho de azeite nos tomatinhos. Uma pitadinha de sal. Olha que bacana que vai ficando. E é uma refeição completa, né, gente? Tá pronto aqui, ó. Tiveram uma dietinha low carb aí? Tá top isso aqui. E aí você pode usar queijo prato, mussarela, emmental, ou um queijo com menos caloria. De repente você gosta de um queijo mais light. Você decide o queijo. Aqui eu tô usando queijo prato, porque eu gosto de queijo prato, tá? Ó. Vou acomodar assim pra ficar bonito aqui, ó. E a quantidade, quando você quiser, ah, eu quero usar cottage, eu quero usar um queijo que não derreta tanto, eu quero usar uma ricota temperada, fica à vontade. Aqui a ideia é derreter mesmo, tá? Então, você pode fazer esse processo e levar pro forno, já deixa ele bem quente, se tiver com grilo em cima, melhor ainda. Cinco minutinhos. Ou você faz na mesma frigideira, como a gente tá fazendo aqui agora. E aí, a gente tampa, abafa, e isso vai dar um calor aí bacana, que vai derreter o nosso queijo. Vamos lá. Pegar um pouquinho de água aqui, ó. Deixa ele começar a fazer um barulhinho, né? Tá quente, aí a gente vai colocar essa aguinha aqui, ó. Ó, já vai começar a evaporar, aí a gente vai tampar. Eu vou segurar a minha um pouquinho mais alto, porque a tampa é magrinha, e o flor ficou grandona, então, se eu deixar encostar demais, ela não derrete o queijo. Olha, tá vendo? Já tá borbulhando, já tá fazendo, ó. Ó, ó que vapor, o queijo começando a derreter. Segura um pouquinho mais aí. E aí você escolhe o quanto de queijo você quer aí. Quão derretido, né? Você quer esse queijo. Quer ele bem derretido? Quer ele menos derretido? Quer dar um toast nesse queijo? Vira ele na frigideira, faz aquela casquinha. Gente, enquanto ele derrete o nosso queijinho ali, vou trazer uma outra forma de apresentação. Então, você pode fazer essa couve-flor mais simples como essa. Tem até uma carinha de omelete, porque tem um pouquinho de ovo, né? Mas já tá super bacana. Pode colocar um molho aqui, um chimichu, um condimento que você curta ou só um fio de azeite. Tá pronto dessa forma e aí acompanha do jeito que você preferir ou dessa outra forma aqui que a gente já vai tirar do prato e mostrar pra vocês. Ó, agora não derreteu, hein, gente? E eu vou colocar nesse outro prato aqui. Gente, eu tô usando os pratos grandes pra vocês perceberem que fica bacana, fica uma refeição mesmo, tá? Não é um lanchinho, não. Isso aqui é praticamente um jantar aí, né? Você quer um jantarzinho mais light à noite? Olha que lindo, gente. Ó. Olha que coisa linda isso. Olha que show, gente. super bacana também. Agora você pode chegar assim, é só uma mínima de orégão sobre aqui. Ó que lindo que fica. Ó. Um verdinho no seu prato. E está pronto, gente. Olha que legal nossa couve-flor. Super fácil de fazer, muito prática. Uma receita low carb que vai super bem. Cabe muito legal na dieta de todo mundo e é deliciosa. Aproveitando, não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Tem um monte de conteúdos legais lá também. Tenho certeza que você vai adorar. Gente, chegamos ao final então de mais um episódio de Novatos na Cozinha aqui no Chef TV. Eu vou cortar um pedacinho só para vocês verem como fica. Mas já dá água na boca só de olhar, né, gente? Olha que maravilhoso. Vamos lá, gente, então cortar um pedaço? Ó. Cortar assim com tomatinho e tudo. Olha. Olha isso, gente. Lembrando que a textura da couve-flor você escolhe. É o tempo de fogo, tá? Se quiser ela bem molinha, fogo baixo, deixa ela tampada uns 10 minutinhos a mais. Se quiser ela mais molinha, você deixa ela menos tempo. Eu gosto dela mais crocante. Eu gosto de sentir o croque da couve-flor. Olha esse queijinho. Olha isso, gente. Muito gostosa. Gente, fantástica. Muito gostosa. Façam em casa. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa receita. Muito prática. Uma opção legal aí para as dietas low carb ou até para aquele dia que você quer um jantar mais light. Muito bacana. Muito obrigado e até o próximo Novatos na Cozinha aqui na Chef TV. Novatos na Cozinha 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 Legenda Adriana Zanotto